A Carta O que há muito tempo escondeu Deixando escrito na mesma a palavra deu Quando você revelou O que há muito tempo escondeu Deixando escrito na mesma a palavra deu Naquele triste momento chorei a malção Sabendo que você ganha o meu coração Aí foi que eu decidi Tentar de uma vez te esquecer Você foi alguém que eu amava E só me fez sofrer Aí foi que eu decidi Tentar de uma vez te esquecer Você foi alguém que eu amava E só me fez sofrer A Carta que você deixou pra mim sobre a mesa Nela estrava escrita A tamanha surpresa Foi quando você revelou O que há muito tempo escondeu Deixando escrito na mesma a palavra deu Tudo você revelou O que há muito tempo escondeu Deixando escrito na mesma a palavra deu Naquele triste momento chorei a malção Sabendo que eu decidi Sabendo que você ganha o meu coração Aí foi que eu decidi Tentar de uma vez te esquecer Você foi alguém que eu amava E só me fez sofrer Aí foi que eu decidi Tentar de uma vez te esquecer Você foi alguém que eu amava E só me fez sofrer Aí foi que eu decidi Tentar de uma vez te esquecer Você foi alguém que eu amava E só me fez sofrer Aí foi que eu decidi Tentar de uma vez te esquecer Tentar de uma vez te esquecer Eu decidi E eu decidi Obrigado.